Macho, como vocês souberem no vídeo passado, o Lanzito me rolou, né? Esse baitola. Ele me deu uma fruta da gravidade que era 2 milhões e meio. Trocamos numa fênix, que eu tinha uma fênix. Eu fiquei pensando, pô, se a fruta é 2 milhões e meio e a fênix é 1 milhão e 800. Com certeza a fruta da gravidade deve ser melhor. Mas na verdade, era uma poicaria, homem. E eu fiz negócio com ele e troquei a minha fruta da fênix. A minha fênix, nessa poicaria, dessa fruta da gravidade, macho. Eu só me lasco. Mas agora nesse vídeo as coisas vão mudar. Tô aqui com o Lanzito e eu falei, Lanzito, é o seguinte, cara. Você me enganou, você não pode fazer uma coisa dessa comigo, né? Deu uma conversada com ele. Então a gente tem que resolver essa parada aí, meu irmão. E você vai ter que, né, me ajudar, cara. Aí ele falou, vamos aqui, Lousão, no buraco. Eu falei, que lá ele mil vezes. Queimou a rua, gente. Aí eu entrei no buraco aqui, né? E aí ele disse, vamos resolver isso numa partida de xadrez. Eu falei, oh, gente, meu irmão. Não sei nem jogar xadrez, doido. E aí, meus concursos com ovo. É o seguinte, rapaziada. Começando mais um videozão insano aqui no canal. E eu tô de novo aqui com o Lanzito. Dá um salve aí, Lanzito. Opa, salve, galera. Então, ele me deu aquela fruta do negócio aqui do terremoto, doido. Só que eu não gostei, não. Achei meio pá. E ele falou que hoje vai me dar outra fruta, né? Vai me dar a fruta da bunda. Vai me dar a bunda, Lanzito? É gay. Galera, ele é gay. Vou te dar a fruta da bunda, mano. Ah, rapaziada. Que conversa é essa? Aí, ó. A fruta da bunda, uou. Que isso, Lanzito? Que isso, Lanzito? Bora, 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 bora negociar aqui, porque essa fruta aí é massa, viu, doido? Bora, senta aí. Oxi, meu irmão. O cara vai sentar gigantão de jeito aí, doido? Eita, pede. Ai, ai, cara. Negociação aqui, homem de negócio. O cara sentado numa cadeia, não é o tamanho do cara, doido? Complicou. O que eu tenho pra dar nessa fruta aí? Tem essa fruta do falcão? Vai, tem, meu irmão. Tu não tem, não, eu tenho a fruta do falcão. Tu tem, já, Lanzito? Ai, ai. Calma, então. Qual que você tem aí mais cara? A light? A light? A mais cara. E a... A light é mais cara que você tem? A light é a escritão. Tá, então faz o seguinte. Você vai dar uma light pra mim. Bora lá, então. Bora. Coloca a light. Vamos ver se vai dar. Lá ele mil vezes. Eita, pera. Calma aí. Ó, o que que acontece? Eu comi a fruta da luz. E transformar aqui, ó. Ah, tá. Não deu nada, calma. E aí, rapaziada. Nós fechou o negócio. Ele queria a minha fruta da luz. E a fruta da escuridão na fruta da bunda. Ele ia me dar bunda. Enfim, aí nós fechou o negócio do... Negócio fechado. Agora eu vou comer a bunda que o Lanzito me deu, doi. Foi, foi, foi. Bom demais. Essa bunda aqui tá... Bom demais. Essa bunda aqui tá fruta. Já pode comer ela, já. Já vou aqui pra comer ela. Eita, não brinca não, doi. Cadê? Deixa eu te matar quando você for comer a fruta. Eu tava aqui pra dentro. Eu vou comer... Ah, que 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 é bonita, rapaziada. Mas a bicha é bonita, viu? Doi, que brilha. E aí? Bonita demais e mansa. Eu vou comer ela agora. Opa, Rafa. Ó, que maravilha, hein? Comi a bunda do Lanzito. Eita, Lanzito. Agora já clica no Z aí agora. Já clica no Z aí agora. Opa. Tá molesta, doido. Ô, por que que tu é maior que eu? Porque eu sou do pai. Hã? Não, pai. Que negócio não. O bicha tá bem grandão. Tô bem pequenininho. Chega aí. Vamos lá. Eu vou te ajudar a ficar grandão. Vamos lá. Oi, 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 oi. Eu não consigo mais transformar. Aí, bora. Você vai ter que fazer o seguinte agora. Deixa eu ver aqui. É só com um livro do Z, até? Não, não. Eu consigo te ajudar aqui. Pera aí. Aqui, ó. Eu vou te mandar um presente aí. Você vai resetar seu status, mano. Nisso, rapaziada. Ele pediu... Ele mandou um presente, um negócio que dava pra me resetar os status aqui. E aí, ele pediu pra me botar tudo... Botar tudo aqui, doido. Né? Lá, ele... Que demais. Na... Na defesa e no soco, Bartolo. Botou tudo na defesa e no soco. Porque a fruta da Buda é mais murrão ali, né? E pan. E aí, é... 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 Precisa de bastante energia também. Só clica aí, é. O quê? Clica aí que vai... É, em vida. Aí. Agora você tá ali com 5.600 de vida e 7.000 de energia, mano. Aí, agora a gente vai ali pra... A gente vai te mostrar um negócio. Você vai vir aqui e eu vou te mostrar como é que você usa essa fruta. Como é que você usa essa fruta, mano? Ó. Você precisa pegar ela, clica no Z aí, pra você poder transformar. Agora você vai clicar no seu soquinho aí, no seu estilo de luta. Estilo de luta no... Isso. Agora você vai só no clique, mano. Você vai no clique com os caras. Vem cá. Você vem aqui no carinho aqui, ó. Pega ele no clique aí, ó. É isso aí, já foi, já. Aqui tem outro aqui na frente, ó. Você fica clicando, fica clicando aí. Isso aí, tá vendo como você abaixa a vida dele rápido, mano? Ó. Aí, pra ele não ficar te atacando enquanto você ataca ele, ó. Você faz isso aqui, ó. Porque aí ele não te acerta, ó. Você fica rodando assim em volta dele, ó. Porque aí ele não tira a sua vida. Aí, ó. Já tá pegando os tênis. Pega esse aqui também. Aí, ó. Boa. Boa, boa, boa. Agora a gente vai fazer o seguinte. Mano, vou te ajudar a fazer raio de Buda, cara. Eita, raio da Buda. Raio de Buda, ó. É assim que faz, Alana. Edu. Eu tô aqui perto do café. Vem cá. Aqui, ó. Vou ficar grandão que você é a melhor. Bora. Vem aí. Aí, ó. Segue seu pai aí. Bora, papai. Bora. Bora. Sombra elétrica. Tá vendo? Tô indo, tô indo. Acho que nisso, nós foi ali onde pega o barco, né? Nós ia transformar essa minha fruta da Buda. Diz que ia ficar ela com poder máximo, né, macho? Ia ficar... A fruta da Buda ia ficar fortona igual ele, grandão, né? É claro. E aí ele ia me ajudar a ganhar uns fragmentos lá e não sei o quê. É um monte de bagaceira que eu não entendia nada, meu irmão. Mas vamos ver se essa fruta da Buda vai ficar gigantona mesmo e boa. Aí... Deixa eu ver aqui um barquinho bom. Aí, senta aqui na frente. Rapaz, que diabete aí, mano. A gente tá indo lá. Lá ele me uve. Rapaz, doido. Esse andado de barco aí tá meio errado, hein? Que viagem é essa, velho? Esse jogo é muito engraçado, velho. É de lascar mesmo, hein? Era pra eu ficar aí atrás, doido. Tá certo não, aqui, aí? É que eu tô pilotando, né, cara? É, cara. É que eu tô dirigindo aqui. Rapaz, doido. Isso aí não tá legal, não, hein? De outra forma, não tem um barco maior aí, não, doco? Infelizmente, não. Tem que ser nesse parquinho aqui. Tá apertado aqui. Tá roçando nele aqui, rapaz. Então, certo esse negócio aí? Então ele é? É. Aí, agora vem cá, ele aqui dentro. Simbora, simbora. Aí você vai vir aqui nesse negocinho aqui, ó, mano. Vem aqui dentro. Aí, não clica em nada. Tipo, clica sem nada, assim. Tipo, clica no seu estilo de luta. Clica pra pegar ele. Aí. Clica pra pegar ele de novo. Porque aí você vai tirar ele. Você clica no 1, pegou ele. Clica no 1 de novo. Você vai ficar sem ele. Agora você clica aqui, ó. Clica uma vez aqui, vai ficar vermelho. Aí aqui, ó. Clica nesse quadradinho aqui da frente, cara. Nesse aqui primeiro, ó. Aqui, ó. Clica uma vez aqui. Aqui. Vai ficar vermelho. Ficou vermelho? Ficou não. Não, né? Pra você pular, não. Foi. Não, é pra você clicar com o teclado. Isso. Clicar no lugar onde você tá em pé aí. Você clica com o mouse. Aí foi. E esse outro? Azul. Verde. Esse aqui é azul. Foi? Ficou vermelho, azul, verde, azul? Foi. Vermelho, azul, verde, azul. Agora você vem aqui, ó. Dentro dessa porta aqui, ó. A gente vai entrar lá dentro. Isso. Boa. Eita, péssimo. Apertar aí. Agora a gente tem que subir essa escada aqui, ó. Fica pequeno, vai ser mais fácil. Caiu. Aí, papai ajuda. Bora, bora. Vai subindo, papai ajuda. Tô indo, tô indo na escada. Ai, pera. Que é isso? Agora eu vou comprar aqui a rádio de puta. Poxa, eu tô com... Ai, cara. Cheguei. E agora, Nogito? Agora eu vou vir aqui e vou pagar a raid. Raid bunda. Raid bunda. Raid bunda. Essa fruta da bunda aí, velho. Deixa eu pegar aqui uma barreira aqui pra você. Aí eu vou conversar normal. Bom, rapaziada. E nisso, nós entramos nesses bilotos aqui. Não sei que biloto é esse. E aí, nós se teleportou, Dôdeo, pra outro planeta. Que não sei aonde. Ilha, não sei do que. E nisso, nós tinha uns bichos aqui. Era pra mim, pra minha frutona da... 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 Buda. Pra ficar no nível máximo, né? E Lanzito falou... Lousão, cuidado. Ele tava com muito medo que se eu morresse, ia dar ruim, rapaziada. Aí eu tive que enfrentar os bichos aqui, mas eu fiquei só de cantinho, ó. Só pra lá e pra cá, dando uma de malandragem, ele disse... Deixa comigo que eu faço o trabalho. Lanzito, humilde, hashtag. O quê? Não acredito. Boa, isso aí. Isso aí, isso aí. Agora fica nessa ilha aí, mano. Deixa que eu... Navega da próxima ilha o mais rápido possível. Tu vai só? É, mano. Porque se você vir, a chance de você morrer é muito grande. Que é muito difícil, mano. É muito difícil mesmo. Mas você que sabe. Eita, buguei. Eita, eu morri na volta. Se você quiser pegar o barraquinho aí, ó. Você quiser pegar o barra... Não morre pra afogada não, pô. Meu Deus, meu Deus. Não, então espera que ele encher, meu Deus. Não morre não, cara. Tu não pode morrer não. Se você morrer aí, a gente perde tudo. Chegando aí que eu só desmantelar, vai dar certo. Vai, velho. Os bichinhos aqui, os bichinhos aqui. Mas, de início, nós ficou indo, né? Eu tinha que... Se eu não me engano, era três, era quatro ilhas. Que tinha que derrotar os bichinhos. Na última ilha, tinha um chefãozão lá fora. Lanzito ficou com medo da peste de eu morrer. Não, pedindo pra mim não ir. Eu digo, ah, velho. Mas não quer saber não. Eu vou, doido. Eu vou, eu vou. Vou ficar de fora da festa. Um cabo de irmã até lá de que nem ele. Certo, tá bom. Tô chegando, meu filho. Só que quando finalmente eu ia chegando no meu barco, ela já tinha derrotado a ilha toda. Eu digo, não. Aí nós passou, ainda consegui passar nessa ilha aqui. A gente, eu tenho umas duas ainda. Cuidado, cuidado. Aí, boa, quebrei. Aí tem mais. Ah, essa aqui é a última. Ô, Lousão. Essa aqui tu não vem não, velho. Essa aqui é sinistra, mano. Essa aqui é... Nossa, senhora. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ah, meu Deus. Tá aí ainda? Tô. Mano, essa ilha aqui fica com o barquinho só de longe olhando. Porque essa aqui, mano. Tu vai ver o tanto de bicho que vai juntar em volta de mim. E até eu que tenho muita vida, eu tenho que colocar acessórios de vida. Senão minha vida não aguenta, mano. E olha que eu tenho 12 mil de vida, mano. O chefão spawnou, hein? 3, 2... O chefão é... Olha o chefão, olha o chefão. Se liga. Olha o chefão. Olha o chefão, Lousão. Vou pegar todo mundo aqui também, ó. Aí, pô. Esse poderão é massa, viu? É, ele tem também isso aqui. Ele faz também toda hora. Olha ele fazendo, ó. É, é, é. Foi tudo. Foi nada. Deixa eu ver aqui. O chefão, o chefão, o chefão. Nossa senhora. Olha. Olha. Eita. Olha, ele é ele fazendo, ó. O bicho é doido, filho. O bicho me afunda aqui na terra aqui. O chefão, meu Deus. Não tá nem aí pra mim, não. É, eu tô com 7 mil de vida aqui. Ele é... Ele é Buda também, ele, né? Ele é Buda? Quando você faz uma raid assim, pra você poder melhorar a sua fruta, você enfrenta o chefão que usa... Meu Deus, eu tô confundindo, ó. Ele pôs na minha vida. O bicho é sinistro, cara. Eita, bicho. Eita, como eu tô de boa! Aí, boa. Foi. Parabéns, você completou a raid. Sai do barco, sai do barco, sai do barco. Não, 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 não. Já era. Aí, boa. Você veio, você veio. Achei que você tinha bugado. Conversa com esse carinha aqui agora. Pera aí, eu acho que é mais lo do menino e esse. Clica nele e aí você aperta em acender, mano. Que ele vai te acender. Ele vai fazer você virar uma lâmpada. Ô, Xen. Ficou? Novo título desbloqueado. Colossal 2. É. Agora, espera eu chegar aí. Onde você tá? Ah, transformei. Ficou grandão? Aham. Rapaz, eu disse nisso, rapaziada. Nós foi de novo fazer o tal do raid. Pra eu pegar... Parece que era um tal de uma raça. Porque minha raça era humano, macho. Aí, seu Baitolão, nós foi pras ilhas de novo. Fazer todo aquele processo de novo. Só que agora eu fui cobrindo os outros no burro do outro. Que agora eu tava valente e grandão demais. Aí chegamos já na última ilha fazendo o raid. E agora, nós chegamos aqui no café. E vamos ver qual é a raça que vai vir pra mim. Uuuuh. Uuuuh. Qual é a raça? Pitbull. Vamos girar agora. Terminou o fragmento. Vamos ver só. Oi, senhor. Escreve logo pra você. GTS, pera ou não. Troca. Troca finalizando. E aí? Que aí? Qual a raça você pegou? Qual o nome? Tort. Não sei. Vai de novo. Não. Você tá com a raça do tubarão agora. Você tá com a raça do tubarão agora, pô. Aí é? Onde é que eu vou? Aí, nas suas costas aí. Tem um negócio de tubarão aí. Tira essa capa aí. Coloca outra coisa. Porra, rapaziada. Ganha a raça do tubarão. Te amo, Falcão. Te amo. Clica no X da sua fruta. Pra você fazer esse poder aqui, ó. Beleza. Agora clica Z. Olha só. Você não vai tomar dano da água. Você toma pouco. Tá dano. Tá vendo? Olha só o pedaio baixando devagar. Agora desse modo aqui, é? É, é por causa do tubarão. Agora você consegue nadar na água. Só que sua vida tá diminuindo devagar. Só que quando você melhorar ela, você nem vai tomar mais dano na água. Essa raça aí é muito boa, mano. É isso, meu irmão. Agora pronto. Virei um tupu naré nadando aqui, ó. Um ave maria tubarãozão insano. Tô meio doido. Ô, Lozão. Oi. Aperta no X aí. Aperta nesse aqui, ó. No X. Pra você poder. No X? É. Perfeito. Ah. Aperta no F. Ver se faz alguma coisa. No F. Tá fazendo nada? Não. Ixi. Olha o que que meu faz. O X. O X. O X. O X. O X.